Preciso fazer uma pequena correção, não sei se correção, mas deixar um aviso aqui no canal. No podcast de segunda, o André e o Carrano disseram que é possível, para quem está fora do Brasil, acessar o nosso Fight Pass de boa, usando um serviço de VPN. Como não entendo muito sobre o assunto, não falei nada. O Carrano acessa lá do Bahrein, então tudo certo, pensei. O lance é que nos últimos dias recebi o feedback de alguns inscritos, dizendo que não conecta em todos os países. Então, por via das dúvidas, para não ter dor de cabeça, evite essa manobra. Agora, se você está aqui no Brasil, aí sim ainda rola a promoção de 20% de desconto no Fight Pass pelo Wallplay. Promoção que inclui um voucher de R$ 40,00 por mês no ingresso.com para gastar em cinema. Essa molezinha do voucher é no plano anual, que sai por só R$ 24,90. O mensal é R$ 29,90 e só no mês de outubro você assiste, nesse sábado, o UFC 307 com Alex Poitain e José Aldo em ação, Michel Pereira vs Antônio Hernandes no Fight Night no dia 19, e Topuria vs Holloway e Hansa Kimaevi vs Robert Whittaker no UFC 308 do dia 26. Tudo em alta definição, sem travar, dando uma moral para o sexto round e financiando o nosso esporte. Ofertaço, não perde, faz a coisa certa. O link para o Wallplay está na descrição e no comentário fixado, beleza? Vamos para a resenha. Não tem jeito. O público brasileiro gosta de lutador agressivo, para frente. Maurício Shogun, Wanderlei Silva, Anderson Silva, José Aldo, Alex Poitain, Charles Dubronx. Todos eles são grandes tomadores de riscos, que jogam, mas deixam jogar, atacam, mas ao mesmo tempo geram brechas. Até José Aldo Jr. e Charles Dubronx, que vieram do jiu-jitsu, viraram grandes porradeiros. Claro, uns tomam mais riscos do que os outros, são estilos diferentes, mas boa parte da popularidade é justificada pelas emoções que eles extraem de nós. Você pega o Poitain e o Charles, os mais recentes, não tem rodada chata. Você sempre estará na ponta do assento, temendo que uma mão do adversário entre. Para só para pensar, o Poitain luta nesse sábado contra o oitavo do ranking, que não tem nenhuma outra alternativa a não ser trocar porrada em pé com ele. Khalil Hontri ainda não tem vantagens físicas, não é tão mais novo assim, e dá indícios de estar deslumbrado com a oportunidade. Porque ninguém esperava que ele fosse disputar o cinturão, nem o próprio. E o Khalil nunca sequer teve o rosto estampado numa arena. E podem ter certeza que dentro do octógono, quando ele olhar para o outro lado e ver o ex-duplo campeão do Glory, o impacto será grande. Khalil é do Muay Thai, morou na Tailândia, acompanha bem o circuito, é fã do Poitain. E a recíproca não é verdadeira. Muita gente acha que as últimas rodadas do brasileiro contra Adesanya, Blahovic, Jamal Hill e Iri Prohasca eram no papel mais complicadas. E para quem está na dúvida se a mão esquerda ou o chute alto, aquele mesmo que nocaute o Anderson Silva na academia vão cantar no sábado, vale os testemunhos do Carlos Prates e do Sean Strickland. Esses são dois ex-companheiros de treinos do Hontri que apostam que Poitain não terá qualquer dificuldade. O problema para mim é que quando o roteiro parece estar pronto, tudo muito previsível, tranquilo, é que a cagada geralmente acontece. É aí que se subestima, se relaxa, enquanto o outro está acuado com a faca nos dentes sem nada perder. Sinceramente, não parece o perfil do Poitain relaxar. Ele, de fato, nunca para de treinar, nunca pisa no freio e agora montou um campo estrelado com Sean Strickland, Clover Teixeira, Yusri Belgaru e César Almeida e companhia. Sem contar que foi se adaptar à altitude de Salt Lake City um mês antes. Por tudo isso, Poitain é o franco favorito na proporção de quase 5 para 1 lá na Steak.com. E pasmem, esse é o maior favoritismo dele lutando MMA até hoje. Ainda assim, Anderson Silva era favorito na proporção de mais de 3 para 1 contra o Chris Weidman, Renan Barão era favorito na proporção de 4 para 1 contra a TJ de Lachó. E Amanda Nunes era favorita na proporção de 8 para 1 contra a Juliana Penha no primeiro encontro. A moral da história é, nem tudo dá para se prever, as motivações estão escondidas. E Poitain, com 37 anos recém-completados e quilometragem alta, também não é imune a tudo. Sim, como eu sempre digo aqui, ele terá vantagem contra qualquer striker no MMA enquanto a idade não bater pesado. E não há sinal, claro, de desaceleração. Mas também não dá para engolir a mão esquerda ou chute de esquerda do Kalil com 100% da força. Agora, se o Muay Thai do americano e os perigos técnicos a gente conhece, e o indivíduo? Por quem ele luta? Quais demônios tenta exorcizar todos os dias saindo na porrada na academia? Às vezes, mais importante do que o como é o porquê ou o porquem. Muitas lutas de MMA, principalmente quando a fadiga entra em cena, viram competições de quem quer mais, quem tolera mais dor. Por exemplo, no primeiro round de Yuri Prohaska vs Alexander Hakit, ficou muito claro quem é o kickboxer superior, mais técnico. Só que o outro que venceu por nocaute. Para o Yuri, essa querência toda não funcionou contra o Poatan porque as lutas foram curtas. A diferença técnica era muito grande. Mas vocês entenderam o meu ponto. A história do Khalil Júnior é a seguinte. Seu pai, o Khalil Sênior, foi guarda-costas do lendário Muhammad Ali. E pela personalidade cativante e os acessos que tinha no meio, acabou virando empresário da banda Boys 2 Men, que fez muito sucesso na década de 90. Só que o pai do Khalil, a exemplo do pai do Leon Edwards, foi assassinado num hotel em Chicago quando o garoto tinha apenas 2 anos de idade. O motivo não é público, mas baseado em tudo o que li, não teve cara de coincidência, algo circunstancial, tipo um assalto aleatório. E com a principal referência masculina ceifada dessa forma, o garoto sempre teve problemas com confiança, coragem, fora várias desordens e propensão a vícios. Júnior chegou a pesar 135 quilos, era obeso e começava a desenvolver problemas de coração. Também se encontrou fumando 2 maços de cigarro por dia aos 19. Pra tentar se manter vivo, Khalil achou uma academia e trocou de compulsão, de vício. Saiu vício por comida lixo, cigarros e álcool, e entrou a obsessão pelos treinos. Aliás, se você tem um vício destrutivo na sua vida, considere ao menos trocá-lo por um vício construtivo. Trabalho, academia, alguma coisa do tipo. 14 anos depois, Khalil Rontri Jr. tá aqui, disputando o cinturão dos meio pesados com o lendário Alex Poitain. Mas claro, pra quem tem esse tipo de trauma na criação, a vida nunca é uma subida constante. Khalil já teve todo tipo de depressão, pensou em suicídio, quase abandonou o MMA várias vezes ao longo desses 10 anos de carreira. Em 2019, depois da derrota pro Johnny Walker, decidiu viver uma vida comum, mais pacata na Tailândia. Não queria mais ser lutador. Nesse caso, o vício, a obsessão, o puxou de volta. Ele foi pra Tailândia em primeiro lugar, justamente pra dormir e comer Muay Thai, porque sentiu que o Johnny Walker mostrou que o seu clinch era fraco. No final das contas, há uma tendência aqui. É bem comum artistas, atletas, grandes criativos, terem esse perfil de sobrevivente. Porque muitas vezes, certas práticas, temperamentos, compulsões e vícios aparecem como respostas a vazios, traumas. Poitain também tem sua história de dificuldade bem conhecida, e como disse, é maior e mais técnico. Só que vontade é algo momentâneo e difícil de quantificar. Gokansaki também era um striker muito superior, e Kalil, aquado, tenso, alerta, em modo de emergência, o derrubou com um potente golpe de esquerda. A minha grande questão é, nesse sábado, um deles estará alerta, tentando melhorar a vida da família e honrar a memória do pai, e o outro estará relaxado? Se a resposta for não, Poitain, favorito na proporção de 5 pra 1, é bem justificável. Agora, por mais que exista essa tal diferença técnica, às vezes, são as circunstâncias que definem o resultado final. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre a história de Kalil Hontri Jr. Será que tudo que o cara passou na vida vai culminar com um sábado de cinema, ou não adianta, não tem o que fazer, porque o casamento é terrível pra ele? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder, clica na mãozinha positiva, deixa o like, que ajuda bastante o sexto round com o algoritmo do YouTube. Assine o All Play pra assistir o UFC 307 ao vivo, no sábado, com qualidade. A luta do Poitain, a luta do José Aldo, Kyla Harrison e Kathleen Vieira. O evento tá muito bom. O link pro All Play tá na descrição, como eu disse antes. E não perde a última resenha aqui do sexto round, em que eu falei sobre o futuro do Renato Moicano, que teve a noite mais estrondosa da carreira, mas o destino deu uma cacetada no bicho. Pra entender o porquê, clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.